Gente, fica aí que no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês do creme de pentear que eu uso Quais são os benefícios e o que que eu não gosto nele Tá bom galera? Só vai rodar a vinheta Gente, então, esse creme aqui, ele quase não tem mais Ele já até tá no finzinho de tanto que eu usei E essa tampa aqui não é a tampa dele, tá? A tampa dele é verde É que eu perdi ela, aí eu tô usando ela, mas ele tá bem no fim Eu vou mostrar pra vocês como que ele é Eu usei ele até falar chega mesmo, né? Até acabar Ele é verdinho, é no final do vídeo eu vou falar pra vocês o que que eu não gosto nele Só que então, gente, ele é o da gota dourada, né? O de creatina Gente, o que que a creatina faz no cabelo da gente? A creatina, ela vai ajudar na reconstrução e também a dar mais força pra esse fio Aí, alguém aqui com certeza que tá vendo o vídeo vai falar que já viu pesquisas Que a ingestão de creatina causa queda de cabelo Tá? Isso são pesquisas e, como foi dito, é a ingestão Não é você passar no seu fio Tá? Então, é seguro você usar a creatina no cabelo Sim Tá? E esse é um creme de creatina com manteiga de carité e café Tá? Agora, vou falar da manteiga de carité É um ótimo nutriente pro seu fio de cabelo, é a manteiga de carité Porque ela vai te dar uma super hidratação Porque ela tem vitamina A, vitamina E Dentro e outros compostos aí, tá? Que vão fazer uma nutrição fenomenal no fio de vocês E o café Gente, é o seguinte Café, na verdade, não é o café que vai acelerar o seu crescimento do fio É a cafeína, tá? E o que o café tem? Cafeína Então, é a cafeína que vai Então, esse creme aqui, ele é um hidratante Muito poderoso pros fios Por causa do carité e da creatina E potencialmente, por causa do café Por causa da cafeína Que esse café contém Vai ajudar no crescimento do seu fio Só que, gente É a principal função? Não é, tá? Então, se você estiver pensando em comprar Porque você viu o café E, ah, vai acelerar o crescimento do meu fio Esse aqui não, tá? Muito pouco, quase nada É isso que eu tenho pra falar É um ponto ruim? Não, não é Porque a creatina e a manteiga de carité São maravilhosas Pra te dar força no fio Gente, é que eu passo bem pouquinho Tá? Mas eu tô com ele aqui Já secou Né? Ele dá um belo de um brilho No fio Eu passo bem pouco mesmo Sabe? Porque meu cabelo tem tendência De ficar oleoso Mas eu gostei dele, gente A não ser por um ponto O cheiro dele não me agrada De jeito nenhum É um cheiro cítrico É um cheiro Que lembra laranja Que lembra limão Que não me agradou Eu usei Porque eu já tinha comprado E ele é barato Ele é na faixa de É 8, 10 reais, sabe? Eu não ia jogar fora Nunca no Brasil, né? Mas Eu não gostei do cheiro, gente Quem? Gente, é terrível Me dá ânsia de vômito Sendo sincero Mas é pra mim, tá? Não é um cheiro ruim Só é um cheiro forte Um cheiro cítrico Cítrico Que não me agrada Mas, gente Eu recomendo pra vocês Eu recomendo sim Porque Ele dá uma boa reconstrução No fio E, gente Não existe isso de Ah, eu vou comprar Tudo da mesma linha Porque senão Não vai ter resultado Não existe isso Você compra um produto De qualidade Cada um vai exercer A sua função Tá? É claro que Se você comprar Uma linha completa Você vai ter Um tratamento completo Com aqueles nutrientes Que o produto, tá? Oferecendo Agora Se você usa um shampoo De uma coisa Um creme de outra coisa Uma máscara de outra coisa Um creme de penteado De uma outra coisa É... Vai ser fracionado, né? Cada um Vai fazer a sua função Em específico Você não vai ter um agente Só trabalhando No seu fio E ou em qualquer outra Parte do seu corpo Rosto Porque se você Igual se você Comprar um Renew Aí Eu comprei o Renew Dia e o Renew Noite Tá? Com os mesmos ativos Você vai estar Trabalhando 100% Do seu rosto Com aqueles ativos Agora você Comprou Um creme Nivea Vamos pôr Um Nivea Tal E um Renew Então você Não vai ter 100% Do tratamento De um e de outro Você vai estar Diversificando E é o mesmo aqui Se você Se eu uso Um shampoo De uma coisa Um creme De outra Cada um Vai fazer a sua função Não vai ter Uma junção De tudo Não que seja Necessária Essa junção De tudo Pra ter um efeito Só que o efeito Vai ser sempre menor Porque cada um Vai fazer A sua função Valeu galera Esse foi o vídeo De hoje E meu rosto Tá um pouco Brilhando gente Porque eu até Tenho vídeo No canal Que é o que eu uso Né É o Teatrical Ele tem Filtro UV Tá gente Só que eu uso A noite Até Porque Didi Usa o filtro solar E eu uso ele A noite E até o filtro UV É bom Por causa da Luz de celular Luz de computador Luz de gravação Luz de casa É sempre bom Você usar Alguma coisa Com filtro UV Aí eu vou deixar O cartão Aí depois vocês Vem sobre ele E vale a pena Comprar Valeu gente Até o próximo vídeo Se inscreve aí Curte Compartilha E ajuda o canal A crescer Valeu Tchau Tchau Tchau